e pessoal vou abrir aqui a caixa chegou pra mim do shopping 25 de março quiser comprar comigo eu só comprei atacado em que eu tenho preço é muito bom só compra em quantidade quem quiser está na descrição do anúncio mais celular celular redmi note 9s 128gb de rom e 6gb de ram show de bola e de mais 10 no estoque nunca faltar também vem de light e aí eu vim de light beleza então é isso quiser comprar e link de todos os meus produtos aí na descrição é só clicar lá e comprar o seu valeu